Então, pessoal, eu guardo nessa caixa aqui de plástico os meus esmaltes importados e eu vou mostrar todos pra vocês, tá? Eu separo por marca, eu acho que eu vou mudar depois, eu vou separar por cor, porque daí eu sempre vou variando a cor e a marca. Mas, por enquanto, tá por marca e eu vou mostrar cada marca pra vocês. Vou começar pela Revlon, que é uma marca que eu gosto muito. Tenho esses aqui da Revlon, eu tenho esses três aqui, que são perfumados, então, quando você passa nas unhas, ele fica com perfume. É bem legal, é um perfume bem suave, não é nada que vai te enjoar, mas é um diferencial deles. São esses três aqui, ó. Tenho essa cor aqui, que é um roxinho cintilante, Not So Blueberry. Esse daqui, que é um rosa mais forte, que é o 360, Bubble Gun. Esse daqui, que é um rosa puxada pro vermelho, é o Raspberry Raptory, 350. Aí tenho esses três aqui, que são normais, né? Acho que é da linha normal deles. Plant Seduction, que é um dos meus favoritos, é o 917. Esse daqui, que é um amarelo, também meio cintilante, 560. Esse daqui, que é um abóbora, também cintilante, é o 610. E esses dois pequenininhos, esse daqui, que é bem famoso, assim, nos blogs de unhas, né? Que é um tom azulzinho claro com o ITs, glitters, é o 430. E esse daqui, que é um rosa pink, bem clarinho, né? É o Sweet Tarte 185. Outra marca que eu adoro, é os esmaltes da Jordana. Eu tenho essa cor aqui, que é um rosa cintilante. Ele tem um brilho roxo. Island Fuchsia, o 174. Esse daqui, que é um roxinho. Love Bug, 670. Esse daqui, que é o meu favorito de todos. Ele é o Cream Fuchsia, 960. E esse lilásinho, também é lindo. Lavender Fields, que é o 985. Próxima marca é a Klairs. E quando eles lançaram esses aqui, que mudam de cor, conforme a temperatura, eu fiquei doida. Eu queria todos. E eu não sosseguei, enquanto eu não consegui comprar eles. E eu tenho esse daqui, que é o verde. E ele fica essas duas cores aqui. Essas duas cores aqui da tampa. Esse daqui, que é um rosinha, meio coral. Esse roxinho brilhante aqui, fica essas duas cores. E esse daqui é de outra linha. É um esmalte que brilha na luz negra. Então, ele é um rosa neon, bem forte, com glitter. Klairs Cosmetics. E a embalagem desse aqui é bem legal, bem diferente, né? Parece uma garrafinha. Próxima marca que eu vou mostrar é da Kiko. Da Kiko, eu tenho só dois. Uma amiga me deu, quando ela foi viajar. E eu tenho esse roxinho. Ele é o 291. Eu acho que é isso. E ele fica lindo nas unhas. Os dois ficam. Eu adoro. Esse daqui é um verde militar, bem bonito, que tá em alta, tudo. E ele é o 346. Da LA Colors, eu tenho esses três. Eu tenho esse rosinha aqui, que eu amo. Eu já passei várias vezes, dá pra perceber, né? E eu comprei os três na Cherry Culture. E esse daqui é o Summer Time. E ele fica lindo nas unhas, dura muito. A embalagem é bonita, bem gordinha, assim. Super recomendo, não é tão caro. É uns dois, três dólares. Esse daqui é um dourado, cheio de paetês dourados, glitters, godness. E esse aqui, que é maravilhoso. É um dos meus favoritos. São brilhos em azul, roxo, rosa. E ele é o Jewel Tommy. Da Bourjois, eu tenho esses cinco. Tenho esse daqui, que ele é o tamanho normal, né? Um esmalte normal. E a marca é Bourjois. Esse daqui, ele dura sete dias, tá falando? Eu sei, assim, eu passei ele. Ele realmente dura bastante. Não durou sete dias, porque eu não tenho muito cuidado. Mas ele seca muito rápido. E ele é excelente. Tô doida pra outros esmaltes dessa linha aqui. Eu acho que ele é o 40. E eu comprei lá no Japão. Dá pra perceber, né? Esses quatro pequenininhos também. Esse daqui, infelizmente, eu tirei a embalagem na capinha de fora. Saiu. Mas é um douradinho, cheio de brilhos. Esse azul, ele é o 81. É um azul cheio de parretezinhos, glitters. Esse aqui, que é o meu preferido. É uma cor meio nude. Rosinha meio nude. Ele é o 61. Fica lindo nas unhas. Muito. Ele é da coleção do Havaí. Bourjois. E é o número 70. Dessa marca aqui, que eu não sei pronunciar de jeito nenhum. Eu tenho só esse daqui, preto. Só que ele é craquelado. Da Milani, eu tenho esses três. Dois são 3D. Esses dois são 3D. E esse daqui é um brilho, né? Um glitter. Esse 3D aqui é um roxinho. E ele é holográfico. E ele é holográfico. Ele é lindo. Esse daqui, que é o meu querido. Morro de amores por ele. Ele é todo de paetê dourado. E ele é o gold 531. E esse aqui, outro 3D, só que emprateado. Holográfico. E a cor dele é o 509. Ah, tinha mais um da Milani, que eu esqueci de mostrar. É esse vermelho aqui. Coisa mais linda. Super brilhoso. Ele é o In A Flash 849. LA Splash. Eu tenho esses dois. Tenho esse azulzinho, que é lindo. Ele tem um leve brilho, assim, não é muito. E esse aqui do LA Splash é um dourado. Todo de glitter dourado. Teirinho de glitter dourado. Ele é o Golden Lan. Da OPI, eu tenho só esse daqui. A embalagem é linda, né? Dentro, tem glitters rosa. E tem coraçõezinhos. Então, ele é todo de coração. Ó, acho que dá pra ver. Todo de coração. E eu tenho o maior dó de usar. Da Ico, eu tenho esses dois. Tenho esse daqui, que é um verdinho. É o Vintage Polish. Ai, é lindo esse daqui. Tá quase acabando. Esse daqui é o meu queridíssimo. O Cosmic Polish. E ele parece, realmente, uma galáxia. Tanto glitter, assim, colorido. E fica maravilhoso nas unhas. Eu amo esse esmalte aqui. Dessa marca aqui, 2-1-1-2. Eu tenho esse lavanda aqui. Esse lilás. Que é a cor Serenity. Da marca da Sephora. Eu tenho esses dois. Tenho esse aqui, que é um vermelho. E ele é o L25. Esse bordô lindo, vermelho escuro. E esse daqui, rosinha. Ele é o L07. E é da marca da Sephora. Da Essence. Eu só tenho um. Tenho esse daqui. E ele é todo de glitter. Verde, meio azul. Ele é o Choose Me 38. Da Mavala. Eu também recebi na Esmalteria Club. Eu tenho esse daqui. Que eu amei. Nossa. Me apaixonei. E eu usei pra ir pra praia. Esse esmalte, ele durou muito. Olha que praia. É difícil, né? E ele é o 170. Eu tenho dessa marca aqui. Hot Topic. É o nome da marca. E esse esmalte aqui, verde. Ele também muda de cor. Ele fica essas duas cores. E eu fiquei louca querendo esses esmaltes. Quando eu vi a Dani Bolina usando um deles. Que é um rosa neon. Aí eu procurei muito por essa marca. E eu só achei esse. De uma menina que foi viajar pros Estados Unidos e trouxe. Infelizmente eu queria o rosa. Mas eu não achei. E olha o nome da marca. Hot Topic. Ai gente. É maravilhoso os esmaltes. A embalagem é linda. Da Sinful Colors. Eu tenho esses cinco. Que vieram num kit. E esse kit eu acho que era assim. Uma coleção de selva selvagem. Então são cores fortes. E veio esse daqui. Que é um chumbo. Bem bonito. Todos são cintilantes. Esse dourado. Também tem glitter. Maravilhoso esses esmaltes. E são bem pequenininhos. Mas é bom que você consegue usar. E acabar com eles. Mas pra mim vai ser difícil. Porque eu tenho muito. A marca Sinful Colors. Esse daqui é um vermelho. Com glitter dourado. Olha como ele é lindo. Um marrom escuro. Cintilante. Com glitter. Adorei esse kit aqui. Também da Cherry Culture. Tenho esses dois aqui. Que são magnéticos. E eu comprei no Ebay. É uma marca da China. Se eu não me engano. Não sei. E os dois vieram com esse imã aqui. Assim grudado em cima. Esse daqui. Eu não sei onde que tá. Mas é o mesmo imã. Esse daqui é um verde. E ele fica com rajadinhos. Assim ó. Olha. Ele fica assim. É bem legal. E esse daqui é um... Sei lá. Um vermelho escuro. Né. Também acontece a mesma coisa. Só que o verde é o que mais aparece. O rajadinho. E foi super baratinho. Acho que foi dois dólares. Cada um. Tenho esse kit aqui. Que eu realmente não sei a marca. Também comprei na Cherry Culture. Ou é da LA Colors. Ou é da LA Girls. Eu não sei gente. Mas vieram essas cores aqui. Agora eu vou mostrar um dos imãs que eu comprei no Japão. Esse daqui é do The Face Shop. E ele é maravilhoso. Eu usei no ano novo ele. Olha. Tanto de brilho assim que ele tem. De várias cores. Fica lindo nas unhas. Esses dois aqui. Que são dessa marca Ceylon. Ceylon Nail. Um é um abóbora. Um coralzinho bem clarinho. E um rosinha bem clarinho. Mas eles vêm assim em kit. Pra você fazer. Eu vou mostrar como que é o kit. Pra você fazer assim. Unhas. Em degradê. Assim. E eles vieram assim. Igual esse. Então eu tenho alguns kits desse. Tenho dessa marca aqui. PA. Um é esse aqui. Rosa. E esse daqui. Que é um. Um preto cheio de brilhos. Me é parecido. Né. Eu gosto de esmalte preto com brilho. Tem esse daqui. Que eu até sorteei um. Que eu gostei muito mais da embalagem. Do que da cor. Eu confesso. Parece um porquinho. Sei lá. Tem até uma coroinha ali. Eu não sei o nome da marca. Eu tenho esses dois aqui. Um rosa e um roxinho. Tenho esses dois aqui. Que é da marca. Kismetermi. 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 Acho que deu pra ver, né. Ou fermi. Não sei. Tenho esse vermelho aqui. Bem sangue. Bem bonito. E esse marrom escuro. Vermelho escuro. Com brilhos. Tenho também esse daqui. Que é um. É da marca Funny Bunny. E ele é um dourado. Tenho esse aqui. Que é super. Um roxo super forte. Super bonito. Da marca Nail Color. Tenho esse aqui. Que eu acho tão lindo. Que é em formatos de coração. Da marca Kiss. E ele é o número 18. Tenho esse daqui. Que é um. Um azul com glitter. Tenho esse vermelho aqui. Que é puro glitter. E ele é da marca Shine. Que é um prata. Todinho de brilho. E ele é da marca. Salon Creative Nail. Ele é o 002. Dessa marca aqui. Salon Nail. Tenho esse rosa. Que é um esmalte bem gordo. Bem grandão. Tenho esse daqui. Que é em formato de. Sorvete. E ele é um. Amarelinho. Cheio de brilhos também. Tenho esses dois aqui. Que um é a base. Então você passa primeiro. O amarelo. Depois você passa o rosa. E. Fica craquelado. O rosa. Os três aqui. Da K-Make. Que eu tenho esse. Azul bique. Esse preto. E esse verde. Bem clarinho. E. Eu adoro esses. Esmalte dessa marca. Quem é do Japão. Aí. Fica a dica. Tenho esse daqui. Olha que engraçado. Olha o tamanho. Desse esmalte. Ele tem um cabo. Enorme. E ele é da marca. Ai gente. Win Max. Acho que não vai aparecer. Porque tá bem clarinho. Win Max. E ele é um perolado. Legal pra passar no pé. Tenho também esse daqui. Que é pra nail art. Mas ele também funciona como esmalte. De um lado é esse azul. Bem bonito. E esse. Rosa. Que escuro. Na câmera tá parecendo vermelho. Mas é rosa. Eu não sei de mostrar esse daqui da Revlon. Né. Também é um esmalte. De um lado é um branco. Que vai ficar craquelado. E do outro é esse. Dourado. Meio verde. Assim. Bem bonito. Um dourado velho. E eu ainda não usei. Quando eu usava. Vou pôr lá no blog. Agora a última marca que eu vou mostrar. É a NYX. Que é o que eu tenho mais. Da linha normal. Eu tenho esse daqui. Que é um preto também. Cheio de brilhos. É. Meio galáxia também. Com paiteias. Ele é o 162. E o outro. É esse daqui. Que também é um roxinho. Um dos meus favoritos. Ele é o 111. Muito lindo. Esses esmaltes. Super recomendo. São de ótima qualidade. Então pessoal. São esses meus esmaltes importados. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver meus esmaltes nacionais. Dê um joinha nesse vídeo. Que eu vou entender. E eu guardo eles ali. Naquele. Naquela maleta. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. E até a próxima. Tchau.